Todas as aldeias atendidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Semanaus receberam a vacina contra a Covid-19. A vacinação não é obrigatória e segue as recomendações do Programa Nacional de Imunização, o PNI. As equipes multidisciplinares de saúde indígena já vacinaram 56% da população maior de 18 anos. A logística envolve mais de 60 pessoas e os transportes aéreo, rodoviário e fluvial. O DSEI Manaus estima imunizar mais de 15 mil indígenas. Informar que encerramos a primeira fase da campanha de vacinação, hoje estamos retornando a Manaus. Informar que o Pondiz está acompanhando ativamente o trabalho do DSEI Manaus para que as coisas ocorram conforme a demanda e o cronograma executado pela SESAI. Então, nosso planejamento incluiu em nove dias a cobertura de 16 municípios diferentes, 19 colos básicos e 265 aldeias pertencentes à nossa jurisdição. Num tempo recorde, nós conseguimos fazer a cobertura total de toda a nossa área e nós continuaremos garantindo todo o suporte necessário para a continuação da segunda dose. A missão continua. CESAI em ação, DSEI Manaus e o movimento.